Goste de ver o Sporting a cantar? É que seja juízo, juízo, não é? Aqueles dias os Benficas não encontravam a beleza. Ainda dava-me na vela? Eu sei, o Sporting do Vermelho! Não! Tres anos! A Benfica, não é? A Benfica, não é? Ou é do Porto? Você é do Sporting? Não! Não! Eu já estou com a Maria da Farmácia! Não estou com a Maria da Farmácia! Não estou com a Maria da Farmácia! Mas como eu não gosto de ver o Sporting? Você é todo da Vermelho! Ah, eu gosto muito da Vermelho! É a cor preferida! Eu sou de Sporting! Mas já vi isto! E não compro mais para saber-te! Tu não gosto de ver-te! É que é melhor! Sabe quanto tempo? Você sabe onde eu sou de Sporting? Já! Já não é! Nunca! Sabe onde tempo é que tu não joguei com a Etiópia? É uma pessoa de Sporting! Eu sou de Sporting do Bucca também! Javé? Do Bucca! Não é para o 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 Bucca! Olha, as favas, claro que em casa são verdes! As couves também! Exatamente! E olha, eu tenho cara de vir ao solador! Em casa é... O que é que eu vou fazer? É um contra um ou outro contra o outro? O que é que eu vou fazer? Não sei! Mas a senhora é para o Bucca! A senhora tem cara de ser do Bucca! Ai, eu sou eu! Eu ouvi o Sporting! Como é que eu adivinhei? A senhora já disse que é de Sporting! Não! Eu ouvi isso! Mas 100%! 100%! É 20% do Bucca! E quando perguntam-nos, vão dizer da mesma maneira! Eu sou de Albuco! Eu sou de Albuco! Estou a dizer o quê? Eu sou de Albuco! Eu sou de Albuco! Mas viam na região da Luriguense! É só quem é! Esses que vão da Luriguense, eu vou sempre! Eu não deixo de ser Albuco! Eu digo, vou! Olá, Pedro! Os Portuguais, pode! Estás a ver, Pedro! Os Portugueses são pobres até nos juízes! Repara bem, só nesta coisa! Até a pedir! Dava para defender-se uma tese! Eu conheço mais ou menos aí, está! Bola ao Portugueses! Eu também vou dizer que o estado é do Milão e do Portugueses! Quando jogam em casa! Quando jogam em casa! Nem se espalha as cadeiras! Para a semana que vem! Sempre as cadeiras! Ah! Pois não! Mas a Roma é a mesma coisa! A Roma e lá se jogam no mesmo canto! Nós aqui todos juntos temos dinheiro para ocupar um cego! Cada um tem a sua capital! O que é isso? O que é isso? A Cédula a Bé? É o que é fazer para nós as mulheres! Os 10 do Boitica? O que é que é isto? Estão dizendo à Santa Bela? Eu costumo dizer! A quem Deus quis bem! Para como é que estás valha esta vez! Eu costumo dizer! Não pode valha a Bé? 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 Não é só almoço como é que a Bé? Não pode valha a Bé? Não poderia valha a Bé? Não pode valha a Bé? Não pode valha a Bé? Não. É necessário! Não pode valha a Bé? É necessário! Mais Bé? Não pode valha? Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje a minha te presta, é todas as nossas almas, para o meu mundo caranguele, uma salva de palmas. Música Tenha muitas amigas, tenho muitas amigas, Ele é artista que atrasa um saco de bolas e grandes tortas, e assim como é que é? Bolas e borbachas, eu quero trabalhar com ele. Coitado! A melhor solução para não voltar para baixo, com a crise, é que começam a fazer as cinturas, uma vez que estão deitadas, depois não jogam. Aqueles que estão mortos, só da cintura para baixo, internos até o meio. A coisa que vai, é da interna para cima. O pai dele, nós entendemos que é assim. Isto é o novo da cintura para baixo. O pai dele. O pai dele, que eles sabem que eles são. Oh, oh, oh. Chama o Pila. Oh Gabriel, tu queres o Pila Carol? Chama o Pila Carol. Já não acaba fazendo. Está a roubo. Agora deixa-se a mão. Estamos ao surpreso também. É melhor fazer muito. Oh Fernando, só está fingindo a tia. Estão falando para mim? Não. Eu costumo dizer que eu não sei que vou conhecer-te, mas agora é cá embora. Não sei. Está a dizer, gosta? Está a dizer, gosta, não sei. Já vi. A minha é o que é a minha. Eu vou comprar uma receitação. Mas vamos comer mais. Estou bem casquinha, mas... São bocas. Estão 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 bocas. Estou bocas. E aí